O texto bíblico diz que Moisés falava e em meio aos trovões, Deus respondia. O texto bíblico diz que o monte estava em chamas, que o monte tremia, o próprio povo tremia, diz o texto bíblico. Nós não cremos que Deus se converteu. Nós não cremos que Deus mudou. Eu sei, eu sei. E, em inúmeros púlpitos, neste momento, está sendo pregado um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Este aqui é o Senhor, que se apresentou ao seu povo, que revelou a sua lei ao seu povo, em meio ao terror, mais absurdo possível. Irmãos queridos, lá fora, neste exato instante, as pessoas não estão apavoradas. Não estão com medo de Deus. Elas estão em paz. Muita paz. Por quê? Primeiro, porque elas não estão pensando na eternidade. Exceto, quando morre alguém próximo, conhecido, elas pensam um pouco, para logo em seguida, pensarem que viverão eternamente. Se esquecendo de que elas vão morrer. Não pensam. A única preocupação dessas pessoas é conseguir passar na faculdade, no vestibular. É conseguir uma renda maior. É se programar para a próxima viagem. Essas são as preocupações dessas pessoas. Elas não estão com medo ou pensando o que será de mim quando eu morrer. Segundo, essas pessoas lá fora estão em paz. Sabe por quê? Porque elas acham que elas são boas. É o que elas pensam. É o que elas pensam. Todo ser humano, por mais depravado que seja, sem a atuação do Espírito Santo, ele é completamente insensível para seus pecados. Ele está imerso na lama. Imerso. E não nota que está completamente sujo. Esse é o estado do homem caído. Acha que é bom. Por isso, ele está em paz em relação ao amanhã. Depois, eles acham que Deus não os punirá. Porque dizem, Deus é bom. E distorcem a bondade de Deus. Acreditando que a bondade de Deus significa tolerância ao mal. Meu Deus, não enviará ninguém ao inferno. Diz o homem moderno e até o cristão moderno. Eu pergunto. Deus lhe disse isso. Jesus desceu aqui e disse isso a você. Olha, eu não enviarei ninguém ao inferno. A pessoa retruca. Não. Segunda pergunta. Então, alguém de confiança, uma boa testemunha, que falou com Deus, disse isso a você. Jesus não enviará ninguém ao inferno. Ela diz mais uma vez. Não. Então, eu digo a ela. Você é completamente louca. Louca. Como você pode definir a vontade de alguém sem conhecer este alguém? Sem ter falado com este alguém? Ou conhecido alguém que conheceu este alguém? Como? Isso é loucura. Em qualquer lugar do mundo isso é loucura. Mas é exatamente isso que acontece hoje em nosso mundo. As pessoas não estão aterrorizadas com seus pecados. Elas estão muito bem. Acreditando. Não haverá nenhum problema. 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 O que é isso?